E aí, Carla, se sente segura? Segura, claro, mas vamos precisar de um pouco mais de gente. Traga o pessoal para que nos ajude a subir por completo. Nunca tínhamos feito um projeto com peças tão grandes e pesadas. Esse gerador de energia pesa quase uma tonelada, o mesmo peso de um pequeno automóvel. Ajude aí um pouco desse lado. Vamos? Um, dois, três, vai, 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 vamos! Para cima, vai, para cima, mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai! Quase todo o pessoal da linha está aqui ajudando a gente a levantar essa merda, e mesmo assim é muito complicado. Beleza, vamos lá! Na próxima vez, será melhor contratar um guindaste. Um, dois, três, vai! Aí, deu. E agora, vai começar o trabalho de verdade. Antes do resto das peças chegarem, precisamos fabricar a estrutura onde vai ficar contido. Vai fazer tipo uma caixa para cobrir o robô? O robô fica bem no meio. O robô é engatado na cabine e aí engata na cabine de lá. E aqui, vamos fazer uma senhora porta daqui até ali. E aí sim, será preciso fazer hidraulicamente para que abra por completo. Oscar, eu não sei se você percebeu a magnitude do que estamos fazendo com esse trabalho. Bom, vamos começar pelas portas, certo? É isso aí. Tá bom. Vamos, vamos lá. Para que as portas sejam resistentes e o mais leves possível, vamos usar PTRs de 4x2 nas colunas do meio e PTRs de 2x2 para as molduras do exterior. Tá difícil aí? Tá bem duro. As dobradiças foram feitas com cano de material Schedule 80, com pernos de uma polegada de espessura. Tá bem pesado, hein? O problema vai ser adaptar o sistema dos pistões. Vai, hein? Vamos lá. Para levantar cada uma dessas paredes, vamos utilizar um sistema hidráulico. O desafio é colocar os pistões de tal forma que o chassi da plataforma não fique enfraquecido. Acha mesmo que esses aqui vão conseguir? Sim, esses aí seguram fácil. Talvez o pistão seja para 4, 5 toneladas e talvez a gente precise abrir a ponte. Para que na hora de colocar o pistão, ele faça isso aqui. Cada um dos pistões deve atravessar o chassi. A ideia é testar com um para não fazer corte desnecessário. E é preciso olhar essa já de vez. E essa foto é para quê? Eu vou tirar de todos os lados para não acontecer o que aconteceu com a Brenda. Ah, tudo bem. Vai lá, tira as fotos. E é bom lembrar que aquela senhora queria uma galeria de fotos. E aí, Carla, tudo bem? Tudo sim, viu? O que achou? Já está quase pronta a estrutura. Certo, mas está calculando porque vai ser esticado, certo? Sim. Como combinamos. Ok. Para adaptar a estrutura de uma carruagem num carro funerário, consegue se virar com isso aí, chefe? Opa, com certeza. Tem que esticar 1 metro e 20 centímetros. Imagine só. Tudo isso. Tudo isso com vidro panorâmico. Vidros? Vai ter vidros aqui? Claro que vai. Dos dois lados? Mas é claro. Como vai colocar de um lado chapa e do outro lado vidro? É, mas vai ficar bem caro, não é? Ainda bem que eu estou aqui neste momento. Deixa eu fazer o projeto como eu quero fazer para eles, tá bom? Mas eu não sou eles. Junto com essas fotos que eu vou mandar, eu vou precisar colocar um aumento no oceano. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.